Santa Clara, em um só lugar, você resolve tudo Santa Clara, veículos e seguros, aquele carro zero que você queria E até o semi novo aqui tem garantia Santa Clara, tem financiamento, seu carro sai com seguro e documento Santa Clara, o negócio do momento Santa Clara, 349 Estou aqui com o Marquinhos hoje, departamento de vendas E o telefone aqui é fácil, né Marquinhos? Muito fácil, fácil de decorar É o telefone do seu carro novo, é o 3233-3400 Por falar em carro novo, todo mundo quando vai comprar um carro novo, um semi novo Que é qualidade, que é garantia, que é procedência E o pessoal vai muito para o site, Marquinhos E no site aqui o pessoal vai encontrar tudo, né? Sem dúvida, Carlinhos Hoje o site é uma grande ferramenta de trabalho na área de vendas E nós temos lá no nosso site, que é o santaclaroweb.com.br É sempre bem atualizado Eu sempre falo com as pessoas, entra no site, gostou de um carro, manda e-mail, liga Procura o Marquinhos aqui, que te dê a melhor atenção possível Olha que maravilha, uma loja que dá atenção para você O carro aqui, zero quilômetro de semi novo, sai segurado, documentado No site você vai encontrar tudo, está na tela para você E agora vamos falar de oferta Começando com esse carro que é maravilhoso, Marquinhos Uma Ranger sensacional É uma Ranger, é uma top de linha, é a Limited, né? Ela é uma 2013, completa Foi tirado zero com a gente Único dono, é top, top, top 117,900 Está com preço e está abaixo da tabela, pode conferir Aliás, são várias unidades aqui na loja Agora vamos falar de utilitário, carro espaçoso Para a família e para o trabalho Aqui nós temos duas, na verdade, né? Eu tenho uma Doblô 1.4 E temos também uma Doblô 1.8 Temos sete lugares e seis lugares, completa Essa 2013 é uma Sete Lugares com preço especial Essa dá para te fazer R$ 41,900 Olha, muita gente sonhou com Corolla com Toyota Esse aqui está lindo na loja Sem dúvida, Carlinha, um Corolla XLI Beige 2012 completo O carro é nota 10, viu? Corolla é qualidade absoluta E estou com preço legal também nesse carro, né? Um carro automático Por R$ 49,900 Ah, um Beige maravilhoso Linda essa cor metálica, fantástica E além do Beige, nós temos um preto também Com aquele câmbio borboleta, que é o Tip Tronic Também com preço excelente Venha conferir Legal, vem para a loja Santa Clara 1.49 Vamos falar de um Golf Um carro esportivo bacana? Golf Também é um carro de ótima qualidade Motor 1.6 Tem gente que pensa que é gastão Mas não é, viu? 1.6 é super econômico É um Sportline completo Muito novo pelo ano dele Um 2008 Esse de R$ 31,800 Vou fazer menos mil R$ 30,800 Só R$ 30,800 Para você do CompreAuto Para fechar nas ofertas Mais um carro esportivo Esse é muito pedido por aí, né? É um SUV, né? É um carro muito procurado Também estou com qualidade absoluta nesse carro aí É um iX35 Na cor preta 2011 Completo Único dono Ótimo carro, viu? Também não é gastão As pessoas pensam que carro grande é gastador Não é Depende muito do modelo Este por apenas R$ 56,800 R$ 56,800 Tem muito mais na loja Se você acessar o site Vai encontrar lá na média de quantos carros, Marquinhos? Ó, nosso estoque hoje, Carlinho Tem em torno de 60, 65 carros, né? Fora zero quilômetro Que não tem como colocar no estoque Mas o que você precisar de zero É só entrar em contato com a gente Legal demais Zero quilômetro semi novo Com muita qualidade Atendimento e tranquilidade É aqui Que loja é essa? Santa Clara Veículos E procura o Marquinhos Que eu vou te dar uma atenção Que você merece É isso aí Vem pra cá Acelerando o seu sonho Do carro novo Acelerando o seu sonho Acelerando o seu sonho